O que vai acontecer no reality agora que Zé Love saiu? Gostou que Zé Love saiu? Conta aí. Mas, enfim, a Albert está encabeçando aí umas novas ideias, né? Qual é a ideia do Albert? Deixar o G4 quietinho. Tipo, deixa ele de canto, deixa ele de canto. Se não tem embate, não tem tempo de tela. Mais ou menos por aí. Então ele vai querer ali, ó, Gisele, Flora, Gilson, Gilson não, Sidney. Mas o Gilson está por aí também. Enquanto isso, as tretas indo para o outro lado, vai apagando o Sasha. Essa era a intenção dele. Sasha, por sua vez, já está ligado e está esperto. Ele não vai querer perder o protagonismo, mesmo porque tem Gisele para fazer isso. E quem diria que os dois são íntimos aqui fora? De estarem na mesma casa e tudo mais. De conhecer. A Gisele conhece a vida do Sasha. Ah, não conhece. Conhece. Eles dividem o mesmo lugar, assim, os mesmos lugares quando sai, os amigos em comum. Ela pode estar mentindo em outras coisas. Mas que realmente ontem foi nítido que os dois estão sempre dividindo o mesmo espaço e os amigos em comum. Foi. Ela realmente tem acesso à vida do Sasha. E aí ela falou, todo mundo falou que não era para você vir, Sasha. Você não ia se dar bem aqui por causa do seu jeito. Aí ele falou, não. Os meus amigos de coração, meus irmãos, esbalaram para eu vir. Aí começaram a citar nomes. Eu falei, epa. Então, o que depender da Gisele, Sasha não será pagado. Sempre lembrar.